Esse vídeo será uma vídeo-resposta a um vídeo do PC Siqueira chamado Globo e os Protestos, ele fez junto com o Diego Quinteiro. Deixar claro aqui para os fãs de ambos que eu não estou atacando as pessoas do PC e do Diego, só estou confrontando as ideias. Então, vou começar aí no ponto que o Diego, como integrante ou defensor da esquerda, defendeu a distribuição de renda. Basicamente é isso que já acontece no Brasil através do Bolsa Família, só que não adianta nada, porque é um programa que só aumenta o número de beneficiários e muita gente tem dificuldade até de permanecer em emprego. A Dilma aumentou o número de beneficiários agora para cinco filhos e basicamente é você tirar dinheiro de quem está produzindo e entregar para outras pessoas. Todo mundo aí gostou daquele vídeo, ou criticou, aquele vídeo em que a mulher fala que é um absurdo, não dá nem para comprar uma calça de 300 reais para a filha. Enfim, é isso que gera programas assistencialistas, eles ficam cada vez mais abusados querendo que todo mundo trabalhe para eles. Então, não é assim que você resolve a questão da pobreza. E quando eu critico a Bolsa Família, não pensa que eu estou apoiando outros tipos de Bolsa, não. Eu critico Bolsa Empresário, por exemplo, o BNDES dando recursos aí para diversas empresas. Está errado também, qualquer repasse que o Estado passar para alguém está errado. A questão da pobreza só pode ser resolvida através do mercado, do capitalismo. Por quê? Porque onde você tem liberdade econômica e onde as pessoas podem fazer trocas voluntárias, livremente, sem intervenção do governo, você vai ter prosperidade. Eu indico esse vídeo aí, liberdade econômica e uma vida melhor, que você vai ver números provando que isso acontece. Principalmente em economias livres, como Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Canadá. Lembrando que o Brasil está em centésimo lugar no ranking de liberdade econômica. A gente está atrasadíssimo. Então, busque liberdade econômica se você quer prosperidade. Depois, mais para frente, o PC Siqueira, fazendo aquele papel como se fosse do cara de direita, que eles dizem, fala que quer ficar rico às custas dos pobres. Mas é engraçado, porque o próprio PC Siqueira já é rico. Ele ficou rico no YouTube. Tem emprego na MTV, etc. E isso eu defendo, é mérito dele. Ele ficou rico por mérito dele. Então, quem o PC deixou pobre? Eu respondo, ninguém. Seria absurdo falar que o PC ficou rico às custas de alguém. Ninguém ficou pobre para o PC ficar rico. Foi uma troca voluntária. Ele produziu vídeos que boa parte, uma grande parte dos usuários do YouTube, acharam interessantes, acharam que tinha valor e que gostaram. E é isso. Através das visualizações, ele gerou dinheiro. Através das propagandas que um anunciante resolve colocar e pagar para a propaganda aparecer lá para quem assiste. Então, é uma troca voluntária onde todos saem beneficiados. Tanto o consumidor ou o inscrito do canal do PC Siqueira, que consome o vídeo, que assiste, que ele vai ter o que ele quer, o PC Siqueira se beneficia, o Google se beneficia e o anunciante se beneficia. Quem ficou pobre? Ninguém ficou pobre. E é assim que funciona no mercado inteiro. São trocas voluntárias. Não há coerção, não há uso da força. Depois, o Diego Quinteiro, também se posicionando como esquerda, ele fala que ele é a favor da inclusão social. Mas eu pergunto, qual o melhor sistema para gerar inclusão social? Eu respondo, o capitalismo. Por quê? Vamos pegar o sistema de esquerda típico, que é o socialismo. Veja o fracasso da ex-União Soviética. Veja o colapso, o que foi, quantas pessoas morreram, morriam de fome. Veja a queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental era um desastre se comparado com a Ocidental. Veja, por exemplo, atualmente Cuba, que é uma miséria. As pessoas ganham um salário de 20 dólares por mês. Isso aí, eu coloquei vídeos na descrição que vocês podem confirmar isso. Vejam o que a Ioane Sanches fala. E o pessoal de esquerda critica isso. Cuba virou uma ditadura, porque é assim que a esquerda se mantém no poder, através de uma ditadura. Veja, por exemplo, a Coreia do Norte, a outra ditadura de esquerda. Então, quem se coloca como esquerda, você tem que tomar cuidado, porque essas pessoas estão defendendo, no fundo, uma ditadura. Porque para você colocar em prática, por exemplo, isso que o Diego falou da distribuição de renda, você vai ter que usar a força, a coerção contra pessoas pacíficas. Você vai ter que arrancar dinheiro do bolso delas e dar para outras. Quer dizer, e você entregar o seu dinheiro para políticos é a pior roubada que você faz. A melhor forma de você distribuir renda é através do mercado, consumindo. Você vai estar gerando empregos e assim movimentando a economia. Até mesmo a China teve que ceder um pouco ao capitalismo. A China, lembrando, ela não é hoje uma economia livre. Tem um partido comunista que controla o país inteiro, cheio de regras, censura na internet, um desastre. Mas ela teve que ceder ao capitalismo. Então, outro exemplo aqui perto é a Venezuela. É um típico regime de esquerda. E é um completo fracasso. Tem uma inflação altíssima, escassez de alimentos, de produtos. A Venezuela não tem nem sequer papel higiênico. Ou seja, se você entregar a tarefa para o governo limpar sua bunda, nem isso ele vai conseguir fazer. Outro exemplo, o fracassado da Argentina, que eu já comentei em vídeo também. E o Brasil está caminhando no mesmo sentido. E quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de partidos atrasadíssimos, como o PSOL, como o PSTU, PCO, PCB, Partido Comunista do Brasil, que apoiou a Coreia do Norte. Quer dizer, é um desastre. Se vocês não querem ir no caminho errado do desastre, então fujam da esquerda. E um detalhe que pouca gente fala, e o pessoal da esquerda fica horrorizado, é quando a gente mostra que o nazismo, ou seja, o nacionalsocialismo, era de esquerda sim. Se vocês duvidam, leiam esse artigo. Por que o nazismo era socialista e por que o socialismo é totalitário. Dá muito cuidado com esquerdistas. Eles tentam deslocar o nazismo, dizendo que era de extrema direita, mas pelo contrário. Era um regime autoritário de esquerda. Socialista. Isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Não caio na lorota aí de professores de história, sociologia, que eles estão contaminando a cabeça dos alunos aí, escolas afora, né? Através do ensino público de qualidade, né? Por isso que existe ensino público, né? Pra fazer lavagem cerebral em todos. Você pode fazer esse teste aí do Diagrama de Nolan, coloquei aí o site, e descobrir que posição você fica. Se você é de esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda. Se você é libertário, que é a minha posição, se você é estatista, que eu considero a pior posição possível, faça esse teste e descubra. Depois o Diego, ele fala que ele defende transporte, hospital e educação gratuitos. Mas eu pergunto, se não existe almoço grátis, quem vai pagar por isso? De novo, isso só pode ser mantido através do roubo, que a gente chama de imposto. E uma coisa que tem que ser dita sobre serviço público, né? Gratuito, é que isso vai levar inevitavelmente ao racionamento. Ou seja, se o Estado fosse capaz de atender todo mundo, então nem precisaria haver mercado. Mas ele não só não é capaz, como ele começa a racionar, ele começa a separar os casos mais graves, etc. E muita gente vai ficar fora desse atendimento. Então, por que esse dinheiro não fica no bolso das pessoas? Lembrando que você trabalha cinco meses por ano só para pagar imposto. Imagina se você pudesse ficar com o dinheiro que você paga imposto, cinco meses por ano com você? Não seria muito melhor? E se os serviços de transporte, saúde, educação, etc., também não tivessem imposto embutido? Não seriam muitíssimo mais baratos? E se, por exemplo, o Estado não impedisse novos concorrentes? A concorrência não faria baixar o preço? Então é isso que a gente tem que defender. Não o Estado. Aí depois eles chegam na Globo, né? A questão da Globo é a seguinte, eu não estou aqui para defender a Globo, mas só assiste a Globo quem quer. Então ninguém é obrigado, ninguém está preso numa cadeira com o olho aberto, obrigado a ficar assistindo a Globo. Eu acho até engraçado quem critica a Globo, porque fica parecendo que eles assistem a Globo para criticar. Ou seja, eu fico me perguntando, será que eles gostam ou não gostam de assistir a Globo? Se eles não gostam, eles não deveriam assistir. E se eles não assistirem a Globo? Então eles não têm motivo para falar da Globo? Então qual que é o problema? E outro, o problema não é a Globo, o problema de novo é o Estado, porque é o Estado que tem o monopólio da concessão de novas emissoras de TV. Então mesmo que você alegar que existem poucas emissoras de TV e poucas opções, então quem é que tem o monopólio de conceder aí o serviço para uma emissora de TV? Não é o Estado? Não é o Estado que vai decidir? Então se existem poucas emissoras, é o Estado que está impedindo novas emissoras e novos concorrentes. Se a Globo tivesse muito mais concorrentes, quem sabe ela não mudaria da forma como vocês querem? Ela perderia audiência. Então é isso. Agora, você pode também simplesmente, se você achar a TV um lixo, vai para a internet, você tem milhões de canais aqui, você pode se informar pela internet também. Não precisa depender de TV. A internet já está mudando tudo isso. Ou seja, de novo, não é o Estado que vai solucionar, é a tecnologia. E pessoal, independentemente da sua posição política, se é esquerda, direita, centro, libertário, estatista, o que for, eu digo o seguinte, o Brasil está no buraco graças a uma política de esquerda. Sim. Então muito cuidado com quem se posiciona como esquerda e está dizendo que a esquerda é que vai salvar o Brasil. Se você lê a Constituição, ela é completamente esquerdista. Ela interfere em todos os setores da economia, em todos os setores da sua vida. Então muito cuidado. O problema do Brasil está na Constituição. E isso nos leva a ter menos liberdade econômica. Ou seja, fracasso absoluto. O Brasil poderia ser o melhor país do mundo, se tivesse liberdade econômica. Mas não tem. Então a gente vai ficar nesse lero-lero. E com tanta gente aí dizendo que a esquerda é boa, a gente só vai se ferrar. De novo, eu não estou defendendo a direita. Eu sou libertário. Por mim, se dependesse da minha vontade, o Brasil seria libertário. Agora, como a gente vai ter um país libertário com uma Constituição de esquerda? Eu sou libertário.